Essa é a Maroc V6, com o título de caminhonete mais forte do Brasil. Mas vale a pena pagar seus mais de R$ 264 mil? Confira então todos os detalhes de nova Maroc V6 Extreme Topo de Linha, que recebe ainda um pacote Black Edition e uma nova configuração no motor V6. E aí galera, tem motores, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Douglas Martorelli e hoje tenho mais um vídeo para apresentar para vocês. Isso acontece toda terça-feira com avaliações de carro e durante a semana postamos vlog e também avaliação de moto. Logo mais teremos um novo programa aí muito especial para vocês. Se curte e não quer perder esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada acompanhando a gente. E essa bela caminhonete utiliza um motor EA897 3.0 V6 e 24 válvulas com injeção direta de combustível e turbodiesel. Com este motor a Amarok era e é a picape mais forte do mercado. Na anterior produzia aí 225 cavalos, agora produz 258 cavalos a 3.250 RPM com torque que antes era 56,1 kg e agora passou para 59,1 kg. São quase 60 kg de torque a somente 1.400 RPM. É um torque que começa bem cedo fazendo com que ela tenha uma pegada muito boa. Lembrando aí que a Amarok possui um overboost que libera mais 14 cavalos durante 10 segundos, chegando então a incríveis 272 cavalos. Este overboost pode ser acionado a cada 5 segundos. Então eu aceliei agora, ela dá o overboost para mim, então eu estou com 271 cavalos. Olha o que faz, Curve Can'ts, carro. E depois de 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho o mesmo overboost e os mesmos 271 cavalos. Sensacional, velho. Olha isso que tesão. É um motor que anda muito e dando conta tranquilamente do peso de 2 toneladas, mais de 2 toneladas, aí são 2.185 kg com números de esportivo. Quando a gente fala do câmbio, lembrando que a Amarok utiliza a tração integral 4Motion que dispensa comentários, na minha opinião. É uma das melhores aí, distribuição 4x4 que nós temos lá da categoria. Eu gosto bastante. Tem uns que não gostam muito para o off-road, mas eu fiz o curso off-road do território Amarok lá no Aras Tuiuti. E eu me impressionei, não só eu, como algumas pessoas que tinham lá, que eram de outras marcas e estavam lá testando e gostaram demais. Bom, ela possui também bloqueio diferencial. E o engraçado é que mesmo se você não é um cara bom de off-road, o carro é. Além de toda esta tecnologia, esse tipo de tração, a Amarok tem 30 graus de ângulo de entrada, 22 graus de ângulo de saída e uma altura livre do solo de 24 centímetros. O câmbio utilizado na Amarok é um automático de 8 marchas e conversor de torque com trocas suaves e também rápidas. Eu gosto bastante do funcionamento deste câmbio também na Amarok. Este conjunto, motor e câmbio, leva a caminhonete, segundo a fábrica, de 0 a 100, 7,4 segundos. Lembrando que é tempo bem próximos aí e melhores de hot-hat, como por exemplo o próprio Polo GTS. A velocidade final é de 190 km por hora e o consumo médio não é dos melhores, de 8,4 km por litro. Com relação ao comportamento dinâmico, a Amarok também é uma das caminhonetes que ainda utiliza direção hidráulica, é uma direção um pouco mais pesadinha, não é nada de super leve, mas eu gosto desse mesmo comportamento. A Amarok também utiliza freio a disco nas quatro rodas, suspensão independente na dianteira com braço sobreposto e eixo rígido na traseira. Mesmo assim é uma caminhonete super gostosa e na mão e também super estável com ótima estabilidade, passando poucas imperfeições do piso para dentro do carro. A Amarok ela consegue ter um comportamento muito mais próximo de uma SUV do que de uma picape. É também muito boa no off-road, como eu já salientei no curso que eu fiz e eu me surpreendi. Bom, aqui nós não temos alterações externas, mas com o visual dark, que inclui rodas de aro 20 polegadas, para-choque traseiro, grades dianteira, retrovisores também são black piano, uso spoilers, estribo, moldura do farol de neblina, que inclusive possui a função cornlight. E este pacote black edition custa R$ 1.880,00. Temos também a capota marítima, que é um valor de R$ 1.170,00, mas indispensável para esse tipo de carro. Sensacional esse pacote completo aqui da Amarok, que deixa um ar muito bonito. A dianteira continua com os faróis aí bi-xenon, com luzes de LED e regulagem de altura. Na lateral nenhuma mudança, a não ser as rodas e detalhes em preto, que eu já citei, com o mesmo visual limpo no geral. A traseira também segue sem mudanças, a não ser os mesmos detalhes aí da versão dark. Eu achei que no geral, externamente aí, o carro ficou sensacional. Eu gosto muito da ideia do cromado na Amarok, mas este carro ficou muito show. Dá um ar bem mais mau para o carro e condiz muito com a potência e o comportamento do carro. Sensacional. O visual continua bem sóbrio, mas no caso desta versão Black Edition, ele segue todo preto também por aqui. Um ar muito legal internamente para a caminete. Detalhes em Black Piano e ascovado também espalhados pelo painel. Temos um porta-treco na parte superior do painel com uma tomada 12 volts. Também mais abaixo do ar-condicionado, dos botões do ar-condicionado, nós temos mais um porta-treco com uma entrada auxiliar e uma USB. Dois porta-copos no console central e apoio de braço com baú. A alavanca do campo também tem um bom acabamento, outra tomada 12 volts e um acendedor de cigarro. Não é muito comum, mas a Amarok ainda possui. Os botões laterais aqui de bloqueio diferencial, assistente de descida, off-road e também o controle de estabilidade. O painel de instrumentos também segue o padrão da linha Vox, porém o computador de bordo é colorido e bem completo, inclusive com sistema de monitoramento de pressão dos pneus. É um carro muito bem recheado nessa versão, com ar digital de dual zone, seis airbags, volante multifuncional, piloto automático. Mas, na minha opinião, fica devendo ainda o ACC e também o Park Assist, que ajudaria muito no estacionamento do carro. Lembrando que são 5,20 metros de comprimento. Mas possui também sensor de farol e chuva, retrovisor fotocrômico, ABS off-road, que ajuda muito na frenagem de emergência na terra. Assistente de descida e também assistente de rampa, sensores dianteiros e traseiros com câmera de ré e a multimídia intuitiva e completa com GPS, Bluetooth, entrada USB e informações também off-road. Bancos em couro Ergo Comfort, são bancos maravilhosos no que diz respeito a aclamamento. Um ótimo couro, perfuradinho na lateral e um belo desenho na parte central. Também tem regulagem da parte de baixo do apoio do banco e os dois dianteiros são elétricos. A caminhonete possui um ótimo espaço interno e também uma ótima posição de dirigir. Não é difícil de você se encaixar, ele tem várias regulagens, lombar, volante, altura e profundidade, enfim. Então, é muito fácil você se encaixar aqui na caminhonete. O passageiro também viaja muito bem e isso tudo por conta das medidas avantajadas, que são quase 2 metros de largura, 1,80 de altura e 3 metros de entre-eixos. Outra coisa que eu acho que fica devendo são as saídas de ar traseira. A caçamba é um outro ponto forte da caminhonete, é uma das maiores da categoria e carrega também mais peso. Ela tem 1,55 de comprimento, 1,62 de largura e 51 centímetros de altura com o volume de 1.280 litros, carregando 1.156 quilos. A tampa foi uma das primeiras a utilizar o sistema de mola para tirar o peso, então ainda continua uma tampa bem leve para abertura e fechamento. Bom, galera, é isso aí, vamos ver a 100. Lembrando que eu estou com o aparelho ligado na ECU do carro Modo Sport, deixa ela fazer tudo sozinho e controle de tração desligado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho lá para não perder nada do nosso conteúdo. E se você curtir e compartilhar o vídeo, você ajuda muito a gente a produzir todo esse conteúdo para vocês, beleza? Cara, hoje está um dia muito quente, está 30 graus aqui, mas está muito calor mesmo. Mesmo assim, vamos ver o que vai dar de 0 a 100 aqui. Brake torque e vambora! Uma marcha em cima da outra, troca rápida, bora Maroc! Isso aí, galera, vieram 7,87 segundos, uma ótima marca abaixo dos 8 segundos. Claro, se a gente comparar com o nosso outro resultado da Maroc, 225 cavalos, são apenas 0,2 segundos mais rápido que ela. Porém, cara, mais de 2 toneladas aí, 7,9 arredondando, eu achei sensacional. E lembrando que nós estamos com 31 graus aqui de temperatura, está muito, muito quente. Valeu! Bom, a conclusão não poderia ser diferente, é claro que eu teria. A Maroc ganhou essa força extra no motor, ficou ainda mais forte do que as concorrentes. É claro que nós estamos falando do motor 6 cilindros, não dos 4 cilindros que as concorrentes oferecem. E eu acho que só ficou devendo realmente, por valer mais de 260 mil reais, o ACC, o assistente de faixa, a frenagem autônoma aí, que a própria Hilux oferece. Mas, em contrapartida, a estabilidade, o comportamento dinâmico da Maroc é sensacional. Faz curva como carro normal, não como caminete. Inclusive, perto de alguns carros aí que se dizem bons de curva, ela faz e anda muito bem. Números próximos aí, até melhores, do que do próprio Polo GTS, que é o esportivo da marca, né? Além do GLI, mas o GLI é outra coisa também. Porém, nós temos resultados aqui, nós temos números de carro de rua. Como eu disse, o comportamento é muito próximo de um SUV. Então, o carro andando no dia a dia, em ruas esburacadas, não é aquele carro que fica quicando, que parece que está querendo sair de um lado para o outro. Pelo contrário, tem um comportamento bem macio. E quando a gente coloca em terra, em uso off-road de verdade, a Maroc vai muito bem. Pode confiar, porque eu fiz o curso da Maroc no Aras 2T e nós pegamos um dia de bastante lama lá. E ela se virou demais, cara, demais. Mas eu mesmo, no dia, falei, caramba, pneu misto, será que vai? E ela foi com pneu misto, sem fazer força. E nós estávamos com a de 225 cavalos, não com a de 258. Então, para mim, o carro é sensacional em todos os sentidos. Motor forte, uma baita de uma segurança quando diz respeito à altura, à porte. Tem um baita de um comportamento dinâmico, em teste de alce, em curva. Freia bem pra caramba, são freadiscos nas quatro rodas. Também diferente de algum de seus concorrentes, só freia freadiscos na dianteira. Então, ela dá, tirou algumas coisinhas, mas dá muito mais no resto. É claro que eu teria, gosto demais da Maroc e seria a minha opção de caminhonete. Eu não gosto muito de falar isso, não, porque às vezes a gente acha que, a galera acha que a matéria está vendida, não é? Eu já andei em todas as caminhonetes, galera. Então, na minha opinião, se fosse para escolher hoje, eu escolheria a Maroc de 258 cavalos, com certeza. Queria agradecer muito ao André da Germânica Barão Geraldo, aqui de Campinas. Cara, muito legal o pessoal lá, venha conhecer, venha dar uma volta na caminhonete. Se você está atrás de uma caminhonete, se você também não está atrás de uma caminhonete, mas tem curiosidade, a Maroc está aqui para você fazer um test drive, para você andar. A Volkswagen nem chama de test drive, chama de best drive, ou seja, a sensação de dirigir o carro é muito boa mesmo. É um carro que tem um ótimo comportamento na aceleração em curva. Se você vier dirigir, você vai assinar aí embaixo do que eu estou falando. Drezão, muito obrigado. Galera, telefone, endereço e site da Barão Geraldo, da Germânica de Barão Geraldo está passando para vocês aí. Muito obrigado novamente, André. Agradecido demais. Essa parceria é sensacional para a gente, para eu conseguir postar todo esse conteúdo para os meus inscritos e também não inscritos que estão aqui entrando, olhando a avaliação, para saber o que mais uma pessoa diz do carro. Sensacional, muito obrigado. Eu queria agradecer a todas as pessoas que assistiram o vídeo até aqui, que não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, que isso ajuda demais a gente continuar produzindo todo esse conteúdo para vocês. E se gosta bastante desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube postar aí e impulsionar esse vídeo para você, beleza? Nós postamos avaliação de carro toda terça-feira e, de quinta, nós postamos avaliação de moto ou os vlogs que a gente está fazendo e temos um projeto aí de programa para o canal, provavelmente pode ser que até esteja já no ar esse programa. Se não tiver, fique ligado que vocês não podem perder o programa, vai ser bem legal, falando um assunto bem amplo com relação a moto e também a carro. Lançamentos, por que saiu de linha, carros ícones, motos ícones, enfim. Vai ser bem recheado o conteúdo do programa, beleza? Então, galera, é isso aí. Muito obrigado para todos vocês. Não esqueça de usar o cinto de segurança para todos os ocupantes. Se beber ou não dirija, celular não combina com a direção. E autódromo é sempre a melhor opção. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Bom, com este motor, a Amarok é a picape mais forte do mercado. Com este motor, a Amarok era e é a picape mais forte do mercado. Além da tecnologia, além desta... Além... Além de toda esta tecnologia... Além de toda esta tecnologia, a Amarok ainda tem 30 graus de ângulo de entrada e 22 graus. Além de toda esta tecnologia, a Amarok ainda tem 30 ângulo... Além de toda esta tecnologia, a Amarok ainda tem 30 graus de entrada e 23 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 graus de entrada e 24 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 graus de entrada